Música Boa noite pra você, já está no ar mais um Governo Agora. 528 novas moradias foram entregues hoje aqui no Distrito Federal a famílias de baixa renda. As unidades habitacionais fazem parte do Programa de Habitação de Interesse Social. Maria Antônia esperou mais de três décadas para realizar um sonho, o da casa própria. Foram 37 anos de espera, né? Depois dos meus 55 anos de idade, eu realizar meu sonho. Um presente de Natal que chegou mais cedo não só para Maria Antônia, mas para esses futuros moradores dos residenciais Crichá 1 e 2 no Distrito Federal. E ninguém escondeu a satisfação. Agora chegou a nossa vez, né? De estar no que é da gente, conquistar, né? Agora é vida nova, 2020, um presentão de Natal. Uma emoção única. Eu agora tenho o meu endereço. Eu posso falar, eu tenho o meu endereço. No total foram entregues 528 apartamentos populares a famílias com renda de até 1.800 reais. Um novo lar para pelo menos 2 mil pessoas. Os apartamentos são de pouco mais de 47 metros quadrados e os condomínios contam com centro comunitário, playgrounds, jardins, bicicletário. Além disso, está sendo construído uma escola de ensino básico no local. Dessas 528 unidades entregues, 3% são para idosos e outros 3% para pessoas com deficiência. Os imóveis são adaptados para acessibilidade conforme a necessidade do morador. Com mais essa entrega, os investimentos do governo federal em habitação só este ano já ultrapassaram 4 bilhões de reais. Temos um estoque muito grande, são mais de 230 mil unidades em construção, mais de 50 mil unidades paralisadas. Estão falando de mais de 280 mil unidades em todo o Brasil que precisam ser finalizadas, entregues e trazer o benefício que a população tanto precisa. E o governo federal entregou nesta quarta-feira 458 novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. A entrega foi em Sorocaba, interior de São Paulo. Os veículos vão ser distribuídos para 329 municípios de 19 estados. O investimento foi de 79 milhões de reais, segundo o Ministério da Saúde. E antecipa a renovação da frota que só começaria no ano que vem. O SAMU, número 192, atende a 85% da população. Está aí. Portanto, a informação, um abraço para o povo de Sorocaba, aliás, minha cidade natal. O governo agora termina aqui. Continue bem informado pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você. A gente se vê amanhã. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto